E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 ABCs. Então, bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. E aí, sinceramente, volta pra casa, tranquilão, vai voltar sem o black e eu vou voltar a achar padrão. Aê, essa você não segura, não pagou os 40, falou que tava dura, mas sua rima é uma questão de osmose, aí eu vejo ela na rosa fumando e tomando dose. Realmente, tá lembrando, faz essa parada, eu vou tá te explicando, sou uma mulher inteligente e tô tão contando, eu tô bebendo porque eles tão pagando. Que defeito, trazido de defeito ou trazido de efeito? Ah, mas o seu verso é kamikaze, não tenho frase de efeito, eu sou o efeito da frase. Rima fecha do caralho, cala a boca porque nessa rima você cai. Sinceramente, parceiro, agora você se pode, você vai ganhar de mim ainda, sua rainha do Detroit. Sua rima não dói, igual a Levinz que tomou pro CROI, sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit, então fala pra mim, 5 referências. 5 referências, eu sinto no RAP, o puto de Paris, o mato do mais, não sinto você. Sinceramente, tenha consciência, eu sou a referência das suas próprias referências. Então, então, então é isso. Mais salva de palmas, referência. E eu entendi que pra vencer é o necessário. Nessa rua eu tô chutando as bosta, eu não tô no questionário, pois nasci pra ser resposta. Você é a resposta, eu sou interrogador. Eu não sou um questionário porque sou questionador. E só questionando, a gente vence a cultura. Hip hop, mão pra cima, é meu baile de formatura. Então, baila, baila, baila. Se eu tô rimando, você sabe do intercala. Baile de formatura, isso não é punk, punk. Eu tô total formal, mas o passinho é de funk. Mas o passinho é de funk, pode ser até no tanque. O meu ponto dessa prova vai ser meus pontos. No ranking eu tô na rua, não tô na escola, não tô no crime. Jota, baila, baila, baila. Eu tô jogando tipo Billy. Você tá rimando tipo Billy. E eu tô rimando, mas eu não sou tipo vice. Você entendeu que eu tô rimando nesse beat. Não quero ser ninguém de ver, só quero ser a Vick. Você só quer ser a Vick, você é a Vick V. Rima eu ouvi que ouvi, rap senti que senti. Mas aqui eu já cheguei, nesse trono eu já sorrei. Sua rima eu vi que vi, mas hoje eu rimei que rimei. Hoje rimou que rimou, mas antes disso eu sei que você chorou que chorou. Eu entendi a rima, ela nunca quer ir lá antes de ser a Vick V. Sua visão tem que ser visionária. É visionária aí, eu já vi que vi. Realmente eu chorei, eu chorei, mas isso eu não escondi. Eu chorei, recredi. Eu chorei, mas cresci. Peguei todas as minhas lágrimas e transformei-me em free. O mais que pode falar, isso não vai ser um problema. Sinto no déjà vu, sinto que já vi essa cena. Ou seja, eu falo, sinto que eu já vi essa cena. Cato preto no Matrix, só falha no seu sistema. Só que não, acho que você não percebeu. E já que isso é Matrix, me apresenta que sou Morpheu. Você teve um déjà vu, não foi questão de forte. Você teve a sua visão morrendo de novo na norte. Sinto na norte. Aí eu percebi que eu nasci pra ser lírico. Vi espírito, eu já vi minha morte, mas eu pratico aquele gabílio. Por isso que eu tô mudando. Você tá ligado que você tá fudido. E a Matrix é Morpheu. Eu sou meu, escorrido. Eu sou o escorrido pra morrer. Por isso que agora nessa batalha cê vai perder. Já que é Matrix, então não pega nada. Porque eu sigo desviando das suas falsas decoradas. Eu queria desviar, eu queria desviar. Mas sem tomar viatura, isso não acontecerá. Sabe por que que ele tá fudido? Se o preto desviasse das balas do dia, acontecendo 80 tiros. Aconteceu 80 tiros. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas em toda quebrada aconteceu 80 tiros. Todo preto de gueto deu o último suspiro. Mas só que na batalha, aqui eu já não miro. Eu devolvo no pai que eu multiplico meus tiros. Eu não quero tiros. Prefiro falas. Pois rimas e vidas não normam outros corpos para a sala. Por isso, quem ele é papo porto. Posso morrer, se eu não for prova viva. Eu serei um exemplo morto. Eu também serei um exemplo morto. Porque eu remo muito, aqui é sempre o porto. Os jovens não tão mortos. Você errou, otário. Nós sofremos vida ao tamanho do santuário, pô. Pela vitória dos meus amigos sempre dois. Realmente eu já sou o Blade. Várias vão pirar no pescoço. Mas isso não vai ser o fato. Não você sabe que eu vou te fazer, meu play. Eu vou fazer com você o que o clã de fez com o JP, pô. O que ele fez no topo é legal. Sabe que agora quem tá rimando são logo uns bolos de preto. Tá ligado. Esse aí de suspeiro. Bota ele nos cara. Ai, nego. Ai, nego. Não, eu já tô ao cagão. Nego. Mano. Rima. Quaseu. Nego, você tá ligado. Tô de All Black porque eu tô na sua frente. Sabe por que eu já tô de All Black? A morte virou, blé, falte literalmente. Falte literalmente. Na verdade, meu parceiro, você tá bizarquinho com o polo. Ele promete tudo aquilo que eu tô fazendo. É pra ele levar meu sonho. Não, eu tô pareando todo o sol e cês sabem que ficam efíbridos. Não tem como cês ganhar de nóis porque os pretos não vêm pra ser vice. O que é isso? Ele perguntou o que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora, nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok, o estadual com todo respeito Ou você é hater ou é fã encubado do mesmo jeito Do mesmo jeito, não importa que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no punch, mas isso me causou fadiga Aprende E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga, tem que apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta, não rima, senta na cadeira e anota E ainda tem que engolir o ego falando mais uma jota Eu vou matar, mano nega, vou ter que mastigar Coloco o sábio nem do meu próprio barulho é E hoje eu vou mastigar Por isso que eu falo assassino a carguiça Eles parecem a era do gelo Eu vejo uma multidular da preguiça Um, um, alguém só que calma Nem burra, sua bolha já cabe Eu vejo a preguiça Eu sou dinheiro, potente de sabre Esse daqui é o tabi Tudo ruim, depois de grande O fato de não ser mais pequeno é o que te impede De ser mais gigante De ser mais gigante Eu sou elegante Vamos reposerem, sim, que nasceram na batalha de estudantes E é por isso que eu te mostro, que eu não mostro É isso que eu fiz perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer Isso são gases reais, são fatos reais Esses negros não são originais É por isso que eu tô fugando a minha mente Como se eu estivesse lá e ia pra trás Ele falou que eu tava minha preguiça Com a preguiça eu não volto nunca mais É porque bate de frente com a minha tupla São pecados capitais Não, pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano Sempre em rime com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barriga do mano, hoje se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o coach, é o coach Essa dupla que cochila no dia Quando esses gatos vêm pra rimar E deixa eu ser a plateia vazia Anomania Quando tem pro microfone O que eu faço com a poesia A sua dupla é a preguiça Porque comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O tava em pé da compensação Pois ele vem matar Parada, essa batalha aqui já é minha E como o esquilo corre atrás da nós Eu tô correndo atrás da folhinha No banco, não me perco e nem me acho Hoje você vai apanhar pra um negro de cacho Sabe por que que eu não me rebaixo? A batalha da noite é sopa Rafa, sua arma é garfo A arma dele é garfo Mas dele não convém Porque nego é o naufrá de fog E mano vai além Até porque falei de sopa Só que nessa vou explicar Não sou a mosca na sua sopa Só que vim só pra espancar Eu vou matar, vou matar Com o microfone Esse cara pensou que era bom E sujeito homem Mano, a tartaruga aqui Te matou, tem nome Eu vou matar esses dois Depois pizza, pepperoni Pizza, pepperoni É moca, baço Fazer me cinco Eu vou cortar em oito pedaços Aê, postei do drip nesse lock Mirou no dread de fog E acertou na dread hot Ai ficou feio Por isso que esses dois Eu só mando o dedo do meio Sabe por que que você é um baroca? Vê a minha S, Rima no X-Video Pra ver se você se toca Fica fraca Ai caralho, como é fraco É cuzão Meu trabalho Minha rima Minha missão Eu sou bad hot Acho que não Porque a minha rima Você conhece na palma da rima Bad hot Sempre a te faria Olha pra esse cara Parece pai de família Tem ruga e tem espinha E desse jeito viciado Em pornografia Pra mim você é fake Fala sobre a sopa Você não é moço Eu gravo um take Eu tomei sopa de letra E não sou fake Encoli sopa de letra E vomitei uma mix tape Vomitei uma mix tape Eu só concordo Por isso que eu mato vocês no octógrafo Hoje eu vim de garfo Moleque Você tem cacho É pra armar seu black É pra armar seu black Mas esse é o motivo Isso é uma receita É no modo imperativo Ele veio de garfo Vai se fuder Deixou o seu parceiro armado E ele vai matar você Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem ver Vô, vô, vô Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vou, 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 vou Aí, aí, aí Rima de 3, 2, 1 Vem barrendo Trabalho tá feito Girassóis virou giz Só que ele é girassol E o J é flor de lixo Quando eu comecei Tinha poucos MCs Se hoje tá lotado É pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez Foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz A sua casa cai De javan Que é flor de lixo Cortei seu pescoço Eu sou samurai Samurão Tô aqui rimando Agora eu te espanco Na verdade eu sou alto samurai Porque eu vou cortar O pescoço dos grancos Só que tranquilo Falou até de samurai Hoje você é um moleque Samurai que eu conheci Asuki Ironia Que mata Tá usando dread Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha sim Por isso você vai entender J não esquece que você fez história aqui Mas Guarunhos nunca se recebeu você E nunca vai ser 3, 2, 1 Guarunhos nunca vai ser só um JP MC Guarunhos é vocês E todo mundo que tá aqui Mas tem um cara em Guarunhos Que quando pega desmembra Que se o assunto é rap Qual rosto que eles lembram? Qual rosto que é? Qual rosto que é? Eu posso te responder É Bênus Barreto É JP e também dobré Ou seja, você não entende Mas oposto Não só você que cresceu no escosto Eu não sei pra nunca descosto É, mas falo de Guarunhos Já deu pra perceber Não consigo eu responder Por isso que eu vou deter A cara é o Brenos Do Prey e JP Agora responde Porque a sua não é por quê É, por que eu vou responder É, por que eu vou responder Todo mundo já foi Man Underground Isso também se resume a você Mas o por que eu vou responder Sabe por que não é feio? Eles nem entrou Se no Jota Mas hoje eu reprimento Todos aqui que não vem do sorteio Todo dia eu vou de novo aqui no canal Bora, bora Deixando o like Se inscrevendo no canal Bora, rapa Cê sabe que eu tô naqueles piques Eu podeia ficar louca, louca Cê é louca Eu sou o Luca Bodrick Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você Porque eu não vou ser o segundo Mas pique sua camisa É do Inter de Milão Eu sou o Mila Não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina Não é o chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho São sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco, você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Mato e três, dois Eu nasci dentro do escuto Polícia casaloto Eu já cansei de ver a luz desse escuridão Eu não vou morrer dentro da guerra desses canudos Aliás, só um de nós é lembrado por um copão Ou seja, o canudo persegue um de nós Eu tenho certeza que ele é seu adversário Então, você vai ter que me assoprar na vela Já faça seu desejo e venha seu adversário Você vai se desamparou Eu faço o verso que é raro Você vai perder pro preto que é claro Eu te peguei de a Rock Lee Mas você trocou o Kimimaru Ou seja, tá ligado Que, mano, camarada, haja tolerância E ele rima fresquinho Hoje em dia o motivo É que mimaru na infância Se você for parar pra pensar Todo MC é David Jones, coração nas caixas Todos os MCs não como Rock Lee's Pois fazem suas vidas Marcando suas faixas Ei, você entende essa parada? Por isso eu faço rima Você tá ligado, não é sem repetida Toma um goze de risco Por sempre quando uma retombriga oferece Dota de vida Rima de três, dois, um, de nós Faz outro ano que eu tô rimando nessas ruas Minha goza eles lembram por causa de uma bebida E nunca em nenhum momento Cê me vê no palco Falaram que isso é bom E as pessoas incentiva Então você acha que parar da minha dose Aqui em uma batalha É algo que me humilha? Sim, o copo foi que me deixou famoso E esse copo que salvou a vida da minha família Exatamente tudo que você quer tem, companheiro Se a vida não é sua E não é você que fez a escolha Hoje eu vou mostrar que o brilho de uma reta Eles tão enganados E tão pronto pra furar a bolha Quando o MC é David Jones Cê tá enganado Espero que a rima se receba E com o MC eu me sinto já que espero Pois eu tô sempre atacando na minha Espero lá de negras Ei, eu acho que a rima você não pode ter Então eu acho melhor você obtê-la Cê falou que é uma tataruga Eu vivo em cima Porque eu sou o Mario E depois ganho com uma estrela E você vai ver Que eu não sou o Chucky Mas eu tô rimando E você fala What the fuck Depois dessa estrela Que eu ganho Eu sou o Mario Eu ganhei a Pianoche E eu apareceu um up São cinco voltas Os poros ardem Os loucos sabem São várias voltas Eu sou o Hamilton Com o Max Verstappen Já passei esse cara Otário Te batei a meu itinerário Eu já passei de você Eu já dei uma volta Então você não é piloto Você é retardatário Porque você já tinha sido ultrapassado E quando eu tô rimando É ultra pesado Pena que esse caramba Não vai te lesionar Ele tá rimando Mas é ultra lesado Porque infelizmente Você não tá pronto O tubarão é a arquitetura da vida Eu sou o piloto Que fez a minha casa Utilizando muita massa corrida Demorou massa corrida Só que mano Seu verso foi menos Até porque na vida Cê tem massa corrida Só que sem massa corrida Cê não corre mais com brelos Agora meu nego Você vai passar veneno Esse tubarão Eu posso virar Nemo Até porque nego Vai perder pau mesmo Começa como um tubarão Morri igual bicho pequeno Tá ligado Se fosse versado Se fosse ser cobrado Falou de luz Real Milton Agora eu vou rimando Camarada na batalha Eu já tenho o dom Tipo o Dominique Toretto Eu não venho do que Cê tá ligado Camarada Sua guia é de suporte Você que me tom Te remito Eu sou Luiz Porque eu sou a luz Que antecebe Sua própria morte Não, não Só que eu te atropelo Eu vejo toda luz E revelo Você não é o Luiz Que antecebe a minha morte Você é o Rubem Só se for o Barrichello Porque até agora Você não me fere Cê tá ligado Que eu já tô na batida Você falou que Eu sou peixe pequeno Nem pardo o tamanho do peixe Enfim o tamanho da mordida É E hoje eu lutei com os quinze Esses quinze em mim se espelhe Porque você é Barrichello No amarelo Brenuz é o que barra eles Tá ligado Camarada Que rimando Agora sendo um sussuca De bergos e bergos E barcos e barcos Junti na sua bunda Busa e burra Estou dando a própria rima Isso que prova Que você não avança Você não é barro e barro Nem burra e burra É birra e birra Rima de criança Até agora mano Você não avança Cê tá ligado Que eu tenho audácia Ajuda sua bunda Pra asra Que é um dos vogais Te matam até com o Paranomáfia É Até com o Paranomázia Só que rima no meu mano Você dá para parar Vou intercalar Tipo te mandar Camarada Rima agora Você não vai complementar Nada porque você vai se fuder Cê já tá ligado Que eu ganho de você Porque eu tô na vantagem Você tá na desvantagem Eu sou figura de linguagem Antes de LSD Antes de LSD Não adianta Você que a vida Nem anime Muito melhor Eu conheci Muitas figuras de linguagem Muito antes de ter um álbum Da panine Não adianta Mano Agora cê não topa Cê tá ligado Que pra mim Você é um vagabundo Antes eu tinha figura De ter um álbum da Copa Mas agora eu quero estar Nos maiores focos do mundo É Se vai estar Nos maiores focos do mundo Só que rima no um Você anota Até porque nessa rinha Você não é figurinha Eu não tenho uma figurinha Da Copa Tá ligado camarada Rima elevada Você vai vir a freguês Figurinha repetida Eu nunca colo no meu álbum Ainda bem que Dona Rosa Eu ganho a primeira vez Então agora sabem Que você é todo o tapa Se tu ganha a primeira vez Respeita o dono da capa Porque a cena é como de assalto Você não tem nível Fala alto Eu não é figurinha da Copa Você é um figurante no palco É Um figurante no palco Só que você é um animal Um figurante no palco E quem toma o lugar Aqui do principal Tá ligado que eu tenho a conquista Sua rima que é vitimista Ela não dói Hoje eu seja o proe Porque eu sou figurante Ou seja, o antagonista Hoje eu quero rimar de verdade Tipo aquela rima Que arrepia o braço Aquela rima que o preto sente Ou seja, aquela que Evidência abraça Eu não sei se você tá entendendo Por isso, mano Eu não quero ser fraco É Os meus perfumes Eles estão nos menores fracos É Nos menores fracos Eu mantenho minha disciplina De perfume Nós lança Só que esse cara Não lança rima Porque agora vai ser chacina Tá ligado? Tá ligado que rima na vara Nem com grana Não se arregaça Começa a me chamar Os donos da casa Fique assim, não tem graça Lança, 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 lança Tem MC que rima Pra alcançar fama Eu queria, mano Lança, lança E Deus doido na minha mão Lança chamas Então, mano, é melhor Sai da frente E é por isso que o verso é legado Toma cuidado com o pé na rua Pois se eu não achar chama Você sai queimado Ele sai queimado Ele fica de lado Não tem a rima Que é louca Você se engana Tô com lança chamas Igual um dragão Com piru pela boca Tá ligado? Rima é louca Porque eu vim Tô com lança chamas Você de AK4R7 Eu hatch o shot de lança famas Só que eu tô no apetite A diferença é que cê lança chama Eu lanço o hit Falam de perfume Cês tão na minha bota Então aproveito E sente o cheirinho da derrota Tá lançando a minha alma E tá querendo life Amigo, lança é só que o arma Não pode ir strike Então, vai visitar Acabar todo Hoje eu te busco em clave Eu te busco no escoto Já que é o CS Então eu te amo assim Somos os anti-heróis Nós aprendemos assim E já que é CS Eu vou matar facinho Eu eliminei os heróis Ou seja, terrorismo ruim Realmente E ele falou no perfume Que eles estão nos melhores Tartos e ter os costumes Vocês são os piores A gente os melhores Os piores Venenos, amigo Tão nos maiores Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o que? É que literalmente Os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas o kit de drop Sem língua Sem dar pra fazer Cê tá ligado O kit, mano Só vacilação É porque meu drop Compensa sua dicção Eu me parei na divisão Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei Do copo reto O que eu ganhei travando Cê nunca ganhou Falando certo Só repetindo a rima Só que calmou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem o Black Power Em nossa frente Eu não bravo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Cê acha que eu vou sair da bad? Nunca teme um Black Panther Quem tem os seus próprios dreads É, mas você é um animal Então eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descendo Ah, pra encontrar seu nível? Ah, pra encontrar seu nível? Oh, 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 oh Aí Aí Poxa, fraca Sou super-homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não sou visível Virei o invencível E quando subir no palco Eu virei o Senhor Incrível Virou o Senhor Incrível Só que nessa rima Ele foi horrível Sabe por que cê é sem direita? Senhor Incrível Bem Zezé Você virou Zaza na minha seda Flávio Mas muito barulho Pra ter a bad rap Rimas em pês Dores Sim, ue, ue Se mata no presente Rima tá em vista É remanescente Ou eu sou renascentista Cê já tá ligado que eu faço Tipo um Xbox Dei um box E só foi conquista Só que agora cê perde Cê tá ligado ou não compete Cê tá pra trás Hoje eu mato dois renascentistas Sem espera Não renasce nunca mais Você quer bater com o Xbox Nesse rima Mas não mostra o movimento É Realmente eu sou o Xbox Porque o movimento eu trago aqui dentro Como um Kinect Então Se desconecte do que eu faço nesse momento É como uma rima É A minha rima é tipo fogo Ela precisa de oxi Oxigênio Se faltou então ela precisa Mas como faltou oxigênio Eu me alimento de vento e de brisa E é por isso que ele traz Só que você é um controle sem pilha E hoje você tá descarregado Porque não alimenta em vibe de família É Vive de vento e de brisa Curte sua brisa Sabe que nós desenrola Tenho que ter dinheiro Pra curtir minha brisa Mas não posso ficar de marola É por isso Que eu sou verdadeiro Pra mim Renascer Você tem que me matar primeiro Então eu vou matar Nego Uma guima exata Tipo uma cabagló Broto com 2G Igual Max Pay Não entende que eu não tenho dó Só que suave Eu tô na nave Cê tá ligado Cê é mais ou menos Como que você não vai reviver Esse sem long Que faz desjeitos para o Breno Mas se eu morrer Qual é o problema? Eu vou pro outro plano Eu vejo outro mano Eu posso fazer outro rap Eu posso sentir outro dano Eu não sei se você entendeu Faltou o oxigênio Por risinosa do pré Colar no estudante Achando que veria o mutagênico Você não viu o mutagênio Você viu um gênio Que era idêntico Aquilo que você almeja de prêmio É por isso que você não é idêntico É por isso que já tá repleto Eu juntei tudo que vocês tinham E hoje eu me torno um gênio completo Você é um gênio completo Faz o seguinte mano Sabe que agora a Remy já é em brasa Já que cê é um gênio Tenho um pedido Paga as contas da minha casa Faça dores por mim Faça o fim Já que cê é um gênio Ganha o nacional por mim Aí Me escolhi fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser letal Ser real Como se isso fosse um rap metão Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Você sabe que eu sempre estive aqui Mas você sabe que eu mantenho seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração Tanto quanto quero que cê respeite a minha Mas você disse que cê tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma racinha É como se ele fosse um contrato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas Ninguém entende nada Um monte de nevada É uma satisfação voltar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar Pra explicar Pra quebrar Deslouçar E meu bom andar Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem Que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o bom O que isso continua Você já sabe que essa porra aqui meu nome é rua E sabe que o cabelo já atinge Você é Latrix ou Matrix Eu quero que as bolas me atingem Vai mostrar que eu posso revigorar Vai mostrar que sim eu posso ressuscitar Vai mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua boca é uma gloca E hoje o tiro vai bascar Eu não sou Yang Masca Eu sou o JP do Fred Mas não sou um Rasta Mas se eu fosse eu é uma carrasta Eu te mostraria que se eu mandar Que só um clon é uma band pra tu basta Você não entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse dia carrasta Você sabe que ele se emocionaria se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando Que as vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando Você veio pra tirar o favorito Eu vim aqui simplesmente para ser eu Eu vim do topo pra mostrar pra você Que se o topo fosse tudo a porra de um arranha Eu tocaria Deus E nunca vai tocar Nunca vai me alcançar Minha rima é mais maluca Você é só bituca Bato na cuca E mato o Luca Eu sou uma tempestade Adivinha? Você é feito de açúcar Eu sou feito de açúcar Só que você tem que entender que eu tramentado os dores Porque reação ele não toca dor Só que o Luca veio pra tocar Tocar Corações pecadores E eu não pego Não nego Você sabe Te bato Você é um cabaço Porque você não é um papel Só que você parou na minha mão E adivinha eu te amar Você me amassa Mas você não amassa bem Por isso que é capaço E eu te passo Tipo um trem Você veio tocar Corações que pecadores Tá bom meu bem Mas Deus que te inventou Então ele erra também Ele não Deus erra também Olha que confiança Meu parceiro Tem que perder Eu faço a arrogância Só que não importa Aqui você não importa Ele não errou Ele acertou Só que foi por linha torta Não foi por linha torta Porque é só papo reto Cê tá ligado Que eu não sou feito de concreto Deus não errou Quando criou esse inseto Não escreve em linha torta É só em freestyle rap É O freestyle rap Tá na turva Só que a Ayrton Senna Correia reto E se perdeu na curva Eu sou um inseto Aqui tem a proposta Até porque Todo inseto Rode a bota Rodei a bota Então rodei a bota Uou 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 3 2 1 Se inseto Rodei a bosta Hoje cê gira em órbita Pra mostrar que sua rima é fossa Ela tá mórbida Eu capotei na curva E eu tava na corrida Mas adivinha A curva é a minha parte favorita Uou 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 3, 2, 1, 1, 1! Não é gróbida é a terra, é uma constelação Que eu tenho na minha mente, não causo confusão E não é gris maria na improvisada Maria, mãe, Maria, filho, homem que não tinha nada O meu não é listado, mas sempre que eu tô em campo Eu sempre tô concentrado, sob o pijama desses MC Engraçado, vinte pijama, vinte botão turmino Um parceiro, uma mina que vai cantar fabular Daquela história eu mando pra você deitar e dormir Por isso meu parceiro, como agência de ninar Da longa história, brinquendo o príncipe, passei-me sim Você quer falar de fabular? Eu vim com o fabular Como se eu tivesse uma fabula, mas essa fabula não leu Porque na fabula os animais são falantes Só que a rima esse animal não aprendeu Então parceiro, mas aprende no caminho Seja com o cavião, seja com o sapinho E desde parceiro, do início até o fim O sangue de barata e o sangue de marfim Você é o sangue de marfim, mas já tá ósseo É sangue de barata, eu sou carne de pescoço no cuzão É a fantasia alta resolução Eu não sou sapinha, eu atropelo você no golfe, sapão Se você é fome, eu atropelar, vai papotar Pra MC pescoço, eu vim morrer na jugular Então eu entendi, fala, que aqui é sem engano Vem de golfe, sapão, eu respondo, pente tucano Que pente tucano? Que pente tucano? Porque você é pico, e agora você tá aí picando Eu vou capotar o ferro, aqui na trajetória Porque a minha morte vai ser bacana na história É, mas é a vida, meu parceiro, você bem fez Compensam quatro dias em apenas cinco meses Consigam fazer tudo aquilo que eles não fez Toros e a lenda que todos dizem de seis Vamos! É isso aí, rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Todo dia vai ter reação aqui, reagindo a várias batalhas Junto com vocês, rapaziadinha Essa primeira batalhinha de ágil aqui foi do Brent vs Maria Depois da VTV vs JP, rapaziada Depois teve essa também que foi muito boa Que eu gostei também, que foi do... Quem foi? Pera... Pera que eu tô confundindo aqui... Tá aqui os anos, ilusão, blackout Versus quem? Dupré e... É, Dupré e JP, rapaziada Teve essa aqui também que a gente reagiu Cadê essa aqui também? Ah, essa aqui também... Essa do Brenos e Barreto vs Tavim Big Mike Foi boa também Acho que eu gostei muito Essa aqui foi da hora também, né Que eu sou o Brenos e Barreto vs JP e Dupré Deixa eu ver qual que é a outra Essa também foi da hora Essa aqui também foi boa É, eu coloquei alguns da Batalha da Ana Rosa Batalha da Norte, Batalha dos Estudantes E todo dia, rapaziada A gente vai reagir a várias batalhas aqui Agradeço você de coração Tamo junto, é nóis Falou, rapaziada